Superlotação na casa de prisão provisória em Aparecida de Goiânia. Quem tem os detalhes é a repórter Rosane Ferraz. Celas superlotadas no espaço para oito presos estão mais de 40? É a realidade hoje na casa de prisão provisória do complexo prisional de Aparecida de Goiânia. A denúncia é da Associação dos Servidores do Sistema Prisional do Estado de Goiás. O presidente da entidade relaciona o problema aos riscos que agentes prisionais estão correndo. Segundo ele, vão desde a epidemia de sarna que atinge presos a possibilidade de transmissão de doenças como tuberculose. Unidades prisionais como a CPP constam com mais de 3 mil presos num local concebido para 640 presos. Portanto, com esse acometimento dessas doenças infectocontagiosas, como a sarna, como a tuberculose, como a gripe, e todo tipo de doença em que um local onde existe uma superpopulação pode virar uma epidemia, nós, servidores, tememos com relação aos presos e com relação à própria saúde de quem ali labora. A própria Diretoria-Geral de Administração Penitenciária admite o problema das sarnas entre os detentos e informou que procura combater com medicamentos. Recentemente, parentes de presos protestaram em frente ao Fórum Criminal de Goiânia, pedindo melhores condições para os detentos. Entre os problemas denunciados, a de que a comida era de má qualidade e também insuficiente para a população carcerária estaria sem alimentação à noite. Tudo isso, aliado a outras dificuldades mostradas no início da reportagem, podem servir de combustível para problemas no complexo prisional, segundo Jorimar Bastos. Ainda mais, de acordo com ele, depois da informação que chegou à Associação dos Servidores, de que o contrato de muitos agentes vencerá em breve. Mais de 1.500 servidores serão desligados agora no final de novembro, que são servidores de contrato temporário, e os contratos estão vencendo. Essa situação torna-se de muita apreensão e de muito risco de morte para o servidor e para os educandos em caso de crise. A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária informou que não procede a denúncia de surto de sarna no complexo prisional de Aparecida de Goiânia, que desenvolve ações para impedir a doença. Já sobre a superlotação, a DGAP esclarece que já está valendo a lei que permite a permuta de bens imóveis que pertencem ao Estado e assim espera ocupar novos espaços para transferência dos presos. Com o remanejamento, será possível executar o plano de reestruturação e regionalização da Diretoria de Administração Penitenciária, contemplando a construção de novas unidades prisionais no Estado. Uma parceria público-privada também vem sendo pensada para a realização dos projetos.